Olha o que o Timo fez com o Kai Irving, com o queridinho da América! Meu Deus, rejeitou! Música Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e olha onde eu estou! Finais da NBA, vocês já sabem, mas eu não estou na quadra de jogo, cara! Eu estou na academia do Oklahoma City Tuner, né? Estou aqui pra treinar um pouquinho, já faz tempo que eu não treino e que eu não mostro. É claro que eu não vou mostrar muito tempo isso aqui, até pra não quebrar o clima dos playoffs aí. Mas faz tempo que eu não dou a treinada, né? Muita gente me pergunta, Jota, eu não consigo mais aumentar os meus atributos. Você tem que vir aqui treinar. Tá vendo aquela barrinha lá em cima, ó, de trabalho? Cada vez que você aumenta a barrinha, eu acho que três ou quatro vezes, abre um espacinho os atributos pra aumentar, né? Então vem treinar! Também tem esse treino aqui muito bom, melhora a estamina do jogador, né? Melhora também a impulsão e tal. Olha! 39, 39.2. Eu acho que o meu máximo é 42 ponto alguma coisa, se eu não me engano, né? Você vê que faz tempo que eu não faço, que até diminuiu. Ó, tem mais esse treino aqui também que é muito bom pra melhorar a impulsão. Vamos ver se isso vai ter impacto durante o jogo, né? Oito pulos. Nove. Dez. Dá pra mais um? É, parei em dez mesmo. Tá bom, né? Tá bom. É isso. Depois aqui de uma sessão de treino pra dar aquela esquentada, né? Eu acho que eu cortei pra vocês aí bastante, mas eu fiquei muito tempo aqui treinando. Agora é juntar as coisas e partiu Cleveland. É isso aí! Cleveland, Ohio! Cidade do LeBron James. Olha esse telão maravilhoso, cara. Telão maravilhoso aqui da Arena de Cleveland. Tudo pronto pro terceiro jogo das finais, hein? Tudo pronto? Vamos ver qual é o time do LeBron James aí que vem. Kai Ovin, Jerry Ritchie, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson. Vocês podem notar que eu mudei muita coisa com mods. Eu mudei a quadra, eu mudei o próprio LeBron James. Coloquei um mod de músculo também, de iluminação. Enfim, o jogo tá bem modificado na versão do PC, cara. É por isso que eu não consigo largar. Vamos lá, a bola vai subir e vamos. E a volta aqui, vem comigo. Isso, faz curtinho. Picado. Eu sou o Ashboot, vamos abrir os trabalhos? Vamos abrir os trabalhos. Caiu, abrindo os trabalhos. Eu sou o Ashboot. Pra cima do Kai Ovin. Vamos deixar, vamos deixar. Release the Kraken. Olha, eu sou o Ashboot. Vocês já sabem, né? Produção, bota aí. Calma nessa hora. O que vai chegar? Quem é que vai chegar? Olá, Dippo. Não deixa, não. Olha o passe lá no fundo. Meu Deus, cara. Bola pra três. Vem a parede aqui. Vem a parede em cima do LeBron James. Opa, quase que eu pisei fora. Calma, vamos dentro. Vamos dentro. Vai, Russell Ashboot, por cima do Kai Ovin. A batalha tá muito boa entre os dois. Olha o Tristan Thompson sozinho. Boa, Adams, no rebote. Vamos no contra-ataque. Pra cima do LeBron James. Eurostep. Oh, meu Deus do céu. Olha essa jogada linda lá. James Arden pra cima do LeBron James. Que jogada maravilhosa. Olha esse Eurostep. Esses são os playoffs da NBA. LeBron James bem marcado, hein? Sai, sai, Jair Smith. Droba não, dobra não, dobra não. Fica no LeBron. Deixa eu ir no LeBron. Deixa eu ir no LeBron. Não, não, não. LeBron, LeBron. Oh, step back. Olha, rapaz. LeBron James jumpiando. Pirulito. Pirulito roubado da mão da criança. O contra-ataque tá demais. Eu acho que a NBA vai ter que ter dois MVP, cara. Se nós ganharmos essa final, vai ter que ter dois MVP. Olha, Russell Westbrook, que bola. Crava em cima, garoto time. Saiu, ladinho. Vem aqui, vem. Vem, vem, vem. Bate na massa aí, eu vou dentro. Sai, LeBron. Anderwan. Anderwan pra cima do LeBron James, que já sai acusando a falta. 21 a 15, que começo arrasador do time do Oklahoma City também. O time entrou muito bem, muito ligado em quadra. Seis pontos já pro meu último, ver se eu acerto. Sete pontos pra ele. Vamos lá, iniciando o segundo quarto. LeBron James provavelmente vai falar de novo. É isso aí. E vamos voltando então para o segundo quarto. Será que eu começo no banco como sempre ou não? Não sei, é sempre um mistério. Não voltei como titular. Então vamos. O primeiro é um pene. Vem trazendo o time. Você sabe que não dá, né, pene, pra tu? Vem aqui pra esquerda, vem. Vem. Então sai. Isso, bela bola. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Acalçou no LeBron James. O Kyrie vai trazendo o time. Vai saindo pequeno não, LeBron. Vai saindo pequeno não. Olha o Kyrie. Meu Deus do céu. Que monstro. Tá, calma, hein. Vou voltar. Vou voltar. Voltei. Calma, vou dentro. Sai, LeBron. Me solta, LeBron. Vem comigo. Levanta. Uh! Ale-up, baby. Ale-up nos playoffs da NBA. Que bola do menino quinto. 36 a 37. Calma, não, 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 não. Penei. Bloqueado, meu Deus. Damn! Olha o que o time fez com o Kyrie Irving, com o queridinho da América. Meu Deus, rejeitou. Damn! Ele nem sabe o que aconteceu, de onde veio. Ele nem sabe o que aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Agora sim, fui pro banco, né, faltando aí nove minutos pro final do segundo quarto. O jogo tá equilibrado, deu aro ali. O jogo tá equilibrado. Cheguei aqui, cheguei. Calma, cheguei, cheguei. Não, não. Sozinho, Penei. Porra, Penei. É isso, garoto. Vamos aqui no low push, ó. Vamos no low push, calma. Vamos trabalhar essa bola. Deixa comigo, não tem? No giro? Crava. O reverso dunk em cima do Lebron James. Meu Deus do céu, cara. Top 10 dos playoffs, hein? Que jogada maravilhosa. Esses são os playoffs da NBA. Lance livre, 15 pontos já pro time, faltando dois segundos pra terminar. Vantagem-se 1 de 3 pontos. Caiu primeiro. Desce pra 2. Um ponto de vantagem plenas pra Cleveland. É isso aí, vamos voltando pro terceiro quarto. Jogo bastante equilibrado, imagem aí da cidade de Cleveland. Jogo muito bom contra o time do Lebron James. Mas a série vai sendo vencida pelo Oklahoma por 2x0. Acho que manter essa pegada. Aro. Não, não. Lebron James. Vamos. Vamos lá, Diego. Isso, rapidinho. Já foi, Lebron. Vamos dentro, vamos dentro. Vamos dentro. Eita, na bandeja, comprei o Lebron James. Vem aqui. Isso, curtinho. Por cima dele, por cima. Não. Calma. Hussle. E vamos. Hussle. Hussle. Westbrook, que boa. Pediu calma. Pediu calma. Vem, Lebron. Lebron, 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 Lebron. Bloqueado. Meu Deus, que porrada em cima do King James. Calma. Ai, meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não. Não. Sai daí. Estão tão precisando bater no bola, não, né, gente? Olha o Lebron. Olha o Lebron. Está marcado, Lebron. No post. Não. Uh. Uh. Lebron James, cara. Olha ele aí, ó. Calma. Parei de ver. Bate na massa. Calma. Solta, Monroe. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Para três. Lebron James. Não, não, não. Jogadinha não. Aquela jogadinha. Peguei. Bloqueada. Aquela jogadinha não, Lebron. Toda hora, baby. Toda hora. Olha o Hussle. O Hussle. Bloque forçando ali na transação. Transição. 81 a 74. Já abrimos uma vantagem boa aqui. Sai, sai. Ai, velho. Pique e go com o Lebron. Pique e go com o Lebron. J.R. Smith. Vamos abrir. Boa, Payne. Calma. Não. Falta. Agora que eu ia puxar a bola. Donce livre. Que maravilha. Vamos. Caiu primeiro. Ai, o papai gosta. Ai, caiu também um segundo. Dez pontos. Cameron Payne. Meu Deus. Solta essa bola, vem. Solta, solta, solta. Isso. Vamos dentro, vamos dentro, vamos dentro. Vamos dentro. Kevin Love. Anderwan. Em cima do Kevin Love. Usando muito bem o corpo. Quarta falta do Kevin Love. Time do Cleveland está bastante desequilibrado, né? Não estão segurando as emoções. Ateira bola. A vantagem caiu um pouquinho. Calma. Vem aqui, curtinho. Robertson. Olá, Dippo. Vem comigo. Vão para três. Para três. Fazer curtinho. Vem. Vem. Isso, garoto. Ai, Lebron. Ai, Lebron. Do giro. Vai. Vambora, canter. Canter. Lá em cima. Que jogada trabalhada. Seu Lebron James saindo normalmente no pick and roll, não acredito. Não, não é. Mudou. Gente, peguei. Ai, falta ainda. Eu não acredito que mudou. Calma, Russell. A parede veio aqui, ó. Bate na massa. Calma, calma, calma. De novo. Pro outro lado. Vem comigo. Vem. Vem. Sai. Sai. Vem. Vem. Crava. Uh. Meu Deus do céu. Olha o treino dando resultado, ó. Se liga nesse pulo do menino Timo pôsterizando o Tristan Thompson. Meu Deus, que pôster maravilhoso. Olha o treino dando resultado. Olha esse pulo, cara. Que isso? Isso, faz curtinho. Não, double team, double team. Vambora. Crava, Adams. Ai, Adams. Ai, quase que errou ainda. Crava, velho. Isso. Calma, Lebron. Calma, Lebron. Vamos dentro do Lebron. Vamos pra três. Pra... 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 Pra três. Pontagem é muito bom, hein. Olha o Lebron tentando escapar. Olha o Lebron. Calma, Lebron. Tô vendo. Cheguei. 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 A marcação é implacável, baby. J.R. Smith pra três pontos. Marcação no Lebron. Marcação nele. Não. Não. Oh, oh. Trabalho de pernas. Aí sim, hein. Aí eu gostei. Provavelmente Lebron James. Cheguei. Soltou, né? Soltou rapidinho. Lockdown defense, baby. Oh, oh, oh. Lebron James pra três. Cento e nove a cento e cinco. O time tá precisando dar aquela relaxada, hein. Deixou os caras chegar. Bate na massa. Vamos pra três. Huffell, Westbrook. Pra três pontos. Contra-ataque é rápido, né? Contra-ataque é rápido, né? Vamos na transição. Vamos na transi... Suuuu. Quase indo do ano. Falta do Lebron James. A quarta falta dele. Ele tá bem no jogo, Lebron James. Caiu. Cento e quinze a cento e sete. A vantagem é muito boa. Caiu. Também o segundo. Calma, calma, Russell. Faça não. Isso. Abre bem. Bem. Caiu. Chorou e caiu a bola. São sete pontos de vantagem nas finais da NBA. O Adams ali no jump, hein. Quase me matou. Lebron, no giro. Calma, soltou. Cai Irving pra três. Meu Deus. Sete segundos. E curtinho. Veio a falta. A vantagem é boa. Calma, Lebron. Irving. Pra três. Deu aro. Fim de papo. Vitória do Oklahoma City Tânia no terceiro jogo das finais da NBA. Que vitória consistente e contundente em Cleveland. Bela vitória ali pra afirmar a força do Oklahoma City. Estamos a uma vitória de sermos campeões da NBA. Dando uma olhada aqui rapidinho na box. Escolha, o Bruno James jogou bem hoje. 33 pontos. J.R. Smith com 17. Mas tirando isso, olha o Lebron James ali, ó. 15 de 30 e 1 de 7. 12 pontos pro Kai Irving. 5 de 26. 2 de 15. Meu Deus. Quando não é o Lebron, é o Kai Irving, né, cara. É tijolando tudo. Ainda bem, né. Tio Kane não tá fazendo os caras apelarem tanto assim. Kevin Love com 8 pontos. Olha aí, meu time, ó. Russell Westbrook e Timo combinaram pra 70 pontos novamente. Back to Back de 70 pontos. Tá jogando demais essa dupla. Bom, galera. Já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e mais um jogo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com seu like e seu comentário. Estamos a um jogo do título, hein. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. 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 Obrigado.